Bom dia pessoal, meu nome é Eric, sou representante da Contem Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse lindo apartamento aqui, localizado em Osasco Condomínio Willis Rafael Olha que cozinha, bem espaçosa Área de serviço Uma sala bem ampla, pessoal Aqui temos uma sacada com uma linda vista Dá uma olhada no banheiro Box de vidro, excelente acabamento Primeiro quarto Já com um lindo guarda-roupa planejado E aqui temos o segundo quarto Pessoal, esse apartamento fica localizado em Osasco Uma excelente localização Faça o acesso ao Rodanel Para mais informações, acesse nosso site A gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Um dia